Policiais do 15º Batalhão, com apoio do Comando Tático, prenderam o restante da quadrilha que assaltou e sequestrou a residência do empresário Carlinho das Coixas. O homem foi preso em companhia dos advogados, que foram conduzidos, acusado de dar fuga aos criminosos. Com eles, parte do dinheiro roubado, as roupas usadas durante a ação criminosa e o revólver calibre .38. Todos eles foram apresentados na delegacia da cidade de Bacabal. Eu acredito que está bem complicada a situação deles, né? Existiu uma barreira policial, nesse local que eles passaram tinha a minha viatura, o 18º Batalhão, e tinha uma guarnição local de Bacabal. Eles passaram um corola em alta velocidade, pulando quebra-mola inclusive. As guarnições iniciaram a perseguição, mais ou menos uns três quilômetros do local que eles ultrapassaram a barreira. Eles não tinham como escapar porque a guarnição já estava muito próxima. Então eles pararam o veículo e desciam apenas dois advogados. João, foi como ligar aqui o aplicativo? Mas continuaram verbalizando para que descessem todos os elementos. E quando reconhecemos o terceiro, aí foi dada a ordem para que todos eles deitassem. E foi feita toda uma revista no veículo e trazidos para cá, para a delegacia.